E a Prefeitura de Aracatuba vai realizar amanhã a quarta edição do Viva Mulher. O evento faz parte da programação da Semana da Consciência Negra e vai oferecer diversos serviços de graça para a mulherada. Larissa Cruz, bom dia. Quais são os serviços oferecidos, hein? Bom dia, Rodolfo. Bom dia para todo mundo. Olha, realmente tem bastante coisa, viu? Vai ter orientações jurídicas, também orientações em caso de violência. Vai ter também informações sobre cursos profissionalizantes e bolsas de estudo. Também vai ter bolsas de estudo e empreendedorismo, né? Bolsas para cursos de empreendedorismo, que é muito bacana para a mulherada, né? Também serviços de saúde, maquiagem para a mulherada ficar bonita, se embelezar. Serviços de beleza, como esmaltação, fazer a unha, fazer uma sobrancelha. A gente sabe que mulher é vaidosa e gosta muito dessas coisas, então é uma oportunidade aí de deixar tudo em dia, colocar a autoestima lá em cima. E também vai ter, olha só, oficinas, rodas de capoeira, shows musicais e também um cantinho para a criançada. Enquanto as mamães participam aí de todas essas atividades que são de graça, como você disse, a molecada fica lá no cantinho brincando, fazendo atividades, né? Que criança adora, pintando, brincando com as outras crianças. Uma super oportunidade de ter um dia bem bacana, né? E também, olha, como você disse, Rodolfo, essa ação faz parte da programação da Semana da Consciência Negra, que está sendo realizada aí em Arassatuba. Como eu disse, é de graça, não precisa pagar nada. A ação vai ser realizada na Estação Cidadania, anota aí o endereço, fica na rua Elza de Almeida Lemos, número 975, no bairro Jardim Atlântico. A programação é das 10 da manhã até a 1 da tarde neste sábado. Rodolfo, bem bacana, né? O pessoal aí aproveitar, ter uma manhã gostosa. Demais, o pessoal vai se divertir, vai receber vários serviços, orientações, criançada vai conseguir também se divertir, aproveitar. Valeu, Lari, obrigado pelas informações, viu? Realmente muito bacana. Então, quem mora em Arassatuba, aproveita, participa também desse evento, que vale muito a pena. Então, vai ser lá no Estação Cidadania, que fica na rua Elza de Almeida Lemos, lá no Jardim Atlântico. Então, vai lá, porque vale a pena.